No episódio anterior Sai, tá bom, perto de mim, sai de perto de mim Sai, 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 sai É o seguinte Galera, acho que... Já falei que eu vou ficar de cabelo rosa aqui Já falei O Vitor me deu um tiro de prego Eita Mata ele, Crenço Tiro de prego Quem, quem? O Vitor, o Vitor Que isso? O Vitor O que é isso? Não, não é isso Não, não é isso Não Galera, acho que... Eu conheci dois canos, meu macronzinho Eu até matou o meu amigo Eu acho que eu errei, galera Eu errei, galera Pinta ele, pinta ele Pinta ele Pinta O Denot me desculpa, o Denot Ele tá... Ele foi baleado Agora atira no Vitor Crenço, cadê tua arma? Acabou? Desculpa Desculpa, o Denot Ele tá triste, ó Olha a cara dele, ele tá muito triste Desculpa, o Denot Mas se o risco não acabou, então não era ele Então ele podia estar falando a verdade, Vitor Ele tava falando que era o... Mano, eu não devia ter descontado Isso não é rodar a rodinha do mal Isso é apertar o botão no teclado Sabe por quê? Corre, 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 corre Corre, corre Meu Deus Que ruim O pessoal acabou sofrendo um acidente O pessoal acabou sofrendo um acidente Ele não sabe manusear a pistola com pregos Ele se machucou Eu acho que foi o Kevin O Votor... O Votor... O Votor deu um tiro no Cazum, né? Eu vou botar no Votor, mano Não, foi o Cren, foi o Cren É o Cren Você é um sem-vergonha, um falafrário Pera, eu tô confusa agora Seu bandido Eu não... Quê? Não Boa, Nanda, boa Mano Como que você escutei, mano? Cara, eu escutei engraçado Eu já escutei o... Mano, eu fiquei engraçado, mano Mano, eu implorando Cren, atira no Vito O cara me dá um tiro, mano Foi mal, mano Tem que querer, mano Não pode, mano Desculpa, mano Mano, foi muito engraçado Cara, você ficou todo desmigalhado no chão, meu Eu tinha tomado, eu fico metade da vida Eu fiquei, mano A única pessoa que tava longe, assim E... E suspeito pra mim tava o Vito Mano, que engraçado, velho Por que a arma dele era diferente? Pô, vocês ganharam dinheiro, gente? Dá pra comprar roupa já, pô Eu vou ficar... Vou ficar rico Não, eu quero ver o valor das roupas, vamos ver Ó, tem uma roupa do Discord aqui, ó Se a gente entrar no Discord, a gente ganha o... T-Shirt Deducto Pô, eu já tô com um dinheiro bom Já dá pra comprar alguma coisa, já, viu? Mano Mano, mas só dá pra comprar as coisas branca É verdade, mano É, tem que jogar mais, mano Eu queria usar cuequinha Eu também queria cuequinha Gente, vocês já assistiram... Bom dia Você tá com um personagem? Não Mas eu sei que ele tá brincando Que isso? Que isso, cara? É você? Eu gostaria de comprar metanfetamina Se ficar bem Ô, Victor Ô, Cazum Olha só Gostou da minha camiseta? Cazum, fala assim pra mim, Cazum Fala assim pra mim, Cazum Fala assim pra mim, Cazum Say my name Say my name Say my name Pô, com medo Muito bom, cara É? Que bom trabalhar, caô Papais desenho, vamos trabalhar Que susto, cara Bora Que isso, cara Pode parar com essa... Vocês estão achando que vocês estão aqui para ficar desenhando? Um trabalho importantíssimo no capitalismo A gente... Imprimir papel no banheiro Na verdade a gente ri. É a impressora do banheiro. Na verdade eu tava me... Ah, é a impressora do céu. O que é que aconteceu? Eu só ouvi. Eu ouvi alguém estragando atrás de mim. Parece que alguém caiu, assim. O que é que aconteceu? Vai ficar aí fora, paparazzi trouxa. O carro, o carro, o carro! Não consigo! Bom dia, senhor notte. Gente, eu já volto com dois palitos, tá? Rapidão. Vai no banheiro? Cara, mapa novo! Eu vou proibir! Ah, mas vai ter volta. Com certeza que foi o Alna que me deu um tiro. Esse vagabundo. Meu Deus, velho. Cadê esse pessoal? Cadê o Kazoo, hein, Alna? Kazoo? Mano! 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 Impostor era e calmo! Cara, eu ainda não fui impostor. Você acredita? Nenhum momento, mano. E como é que a gente ganhou agora? Quando metiam a balona? Mano! Eu gostei desse mapa, viu? E é legal que tem o juiz daí. Eu só não sei como funciona direito, mas é legal. Ai, ai! Ai, que dia de trabalho cansativo, não é mesmo? Muito cansativo. Muito cansativo. Minhas costas estão me matando. Ai, meu Deus. Eu falei pro Frank. Frank, por favor, pare de ficar guspindo café na pia. Mas ele não se toca. Todo dia é isso, né? Pô, eu vou lá na pia, cheio de café, tá o Frank lá. Soltando café, mano. Eu não entendo porque ele faz isso. Ele falou que é um tipo de... É uma coisa cultural. Olha lá. Frank. Cara, que barulho é isso? Deu uma... Pô, você tinha um esquilo bravo aqui. Mano, o que é isso? Eu tô com um pouco de medo por um momento. Ela tá tirando... Tirando frango do meio do dente. É o esquilo bravo. Você quer um palito de dente? Você quer um palito de dente? Você quer um palito de frango, galera? Vamos fazer um lanche? O que vocês acham? Bora. Eu tomo. Bora comer. Eu não sei onde é a cafeteria, mas deve ser por aqui. Ai, meu Deus, eu não sabia! Churrasquinho! Churrasquinho! Barbecue! Eu amo essa empresa. Que coisa! Miam, miau, 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 miau! Miam, miau, miau! Meu, miau, 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 miau! Caralho na rotina. Que coisa tá... Miau, 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 miau! Cazão você tá bem? Nossa. Galera. Ali é uma continuação do mapa, né? Naquela direção ali, ó. Da direita ali, não é? Nossa! Eu acho que alguém caiu lá embaixo lá. Eu escutei... Ai, ai! Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Gente, vocês tão bem? A nana caiu! Como assim? A nana caiu do prédio ali, ó. Caiu. 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 Como assim? Como assim? Mano, como é que isso aconteceu? A gente tá vivo. Como é que ela morreu? Será que ela foi empurrada? Alguém empurrou ela. Não dá pra reportar. Não dá pra reportar, ó. Ela caiu mesmo. Como é que vai pra aí que eu não sei? Bora, caso não. Vamos? Então, mano. Você tá de... Entrou aqui? Não! Não! Que trama foi essa, velho? Você deu pra ouvir o barulhinho, cara. Ai, velho. Eu sabia que tinha algo errado, galera. Eu sabia. Eu também. Tá achando muito estranho. Bom dia, meus queridos. Bora fazer uma pausinha pro café. Bom dia? Bora. Tô morrendo de vontade de tomar um café. Opa, nana. Você vai ficar aqui ou não é querer tomar um café também? Você quer café? É, eu queria fazer um café. O Kazun tomou muito café. Tá manchado aqui, ó. É, claro. Ou nada. Para de falar que eu tomo muito café. Eu não vou tomar muito café, não. Eu dei bem de boas hoje, na verdade. Tô bem sossegado. Só um lido. Vamos lá. Mas eu quero tomar um café. Eu preciso tomar um café agora. Achei, achei, ó. Tea and Coffee. O que tem aqui? Ah, é um cafezinho. Olha! Mano, dá pra fazer café mesmo. Ai! Ai! Vamos ver agora a atuação incrível de Kazun. Gente, como é que eu tiro item da mão? Alô! Oi! Oi! Como é que eu tiro item da mão, você sabe? Vocês conseguiram tirar item da mão? Tem uma caixa na minha frente. É aqui, ó. O que você quer tirar da mão aí, mano? Aí me mata, tá ligado? Você entrou aqui? Você tem que colocar as coisas no lugar. Mas aonde que é pra botar? É o quê? É um quadro? É um quadro. Ah! Isso é um quadro. Não, peraí. Tem um sujo dele aqui. Ah! Eu só contei qualquer lugar. Aqui você tem que ir decorando, é isso. O que é isso? Tem dentro. Uma caixa que tá escrito Cranskiller. Que? Que? Cranskiller? Ó, tá fazendo ali, ó, o teste. Oxi! Vocês tão vendo que tá escrito ali o Cranskiller? Caraca! Sim, sim. Peraí, alguém de vocês matou o Cranskiller, então. E vai aparecer aqui. Não. Não, tipo... Porque ele sumiu? Será? Não, peraí. Seu vagabundo. Oi, aderi. Eu aderi. Você tá sem cabelo? Caramba! Eu não acredito. Eu não acredito. Ele tá careca. Ele tá careca mesmo. Ah, filho. Ah, dá pra sair mesmo. Mas... Caramba! Onde? 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 Onde não dá pra sair de verdade? Da de verdade? Olha lá! O que é isso, cara? Uh! Mano, eu fui atirando uma atrás das outras. O último tiro sem querer foi na cabeça do Goy. Olha essa faca aqui. Eita, como girar a arma? É do... É do... Pô, tem um macho diferente. A faca é do... É do ladrão do jardim lá. Eu sabia que dava pra jogar o Grampo, cara. Dá pra jogar o Grampo, mano. Oi? É, dá pra jogar, né. Só que a arma mata de uma vez, o Grampo você tem que dar dois hits, né? Sobe aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Cadê? O God, vem aqui, vem aqui. Cadê a Nana? Vem escutar essa ambientação aqui, ó. Aqui, vem. Aqui, ó. Escuta essa ambientação aqui, Cazum. Silêncio absoluto, né? Mas quando eu vim aqui tinha ambientação. Ai! Que susto, meu. Eu achei que eu ia falecer agora. Que isso, cara? Que isso, Cazum? Cran, você não pode abrir essa porta. Atira nele! Atira nele rápido. Por quê? Por quê? Por quê? O que aconteceu? Atira! Peraí, por que que é o Cran? Nana, Nana. Mas é o Cran, por que que ele é o cara? Nana, o Cazum deu um tiro no... É o juiz, é o juiz. O Cazum deu um tiro no God, mano. É a sangue frio. O Cazum deu um tiro no God, velho. Cara, eu tô muito... Eu tava muito longe. Mano, o Cazum é muito safado, velho. Ele tá mentindo. O Cazum é um safado, mano. Ele é careca de sofracelha rosa. Não, mano. Eu juro por Deus, velho. Eu tô derrubando que ele tá mentindo. Mano, eu caí no buraco. O God apareceu. O Cazum abriu uma porta vermelha. Eu falei, que merda de porté. Se ele errou o tirinho, acertou no God, mano. Eu consegui reportar a tempo antes de ele matar, mano. Olha que história, olha a história. Uma contada. Ah, mano. Que cínico. Nana, Nana. Não fui eu, Nana. Não fui eu, Nana. Juro por Deus, velho. O que que aconteceu? Juro por Deus? Assim, ó. Meu Deus, cara. O Cazum abriu uma porta. Que eu acho que essa porta... Que absurdo! Só o impostor pode abrir. E aí eu fui tentar correr do Cazum. Ela apareceu bem na hora, mano. Não, não. Já tá nois. Já tá nois. Já tá nois. É porque eu tô nervoso com o Cazum. Eu quero dar um soco nele, mano. Ué, você pode escolher o que vai acontecer com você mesmo? Não, eu não consigo fazer nada, na verdade. É, só tá sentadinho ali. É, eu tô sentado aqui, mas eu não consigo fazer nada, tá ligado? Mas tem um... Eu odeio vocês! Toma! 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 Aê! Que raiva, velho. Que raiva, mano. O meu. O de vocês tem um simbio embaixo. Cuidado que o impostor tá... Ah, o Dandão! O Cazum tirou em mim. O Cazum tirou em mim. Prego, gente! Ah! Safo desceu! O Cazum urrado! O quê? O Cazum tirou! Que merda de arma, velho. Esse chega aí foi muito suspeito, meu irmão. Eu sabia, mano. Ele tava de longe só analisando. Era a Nana que tava de longe. Ele queria me levar pra longe, safado. E aí? Agora vai. Todo mundo com arma. Todo mundo com arma, né? O galera, hoje eu tô muito estressado. Porque só tem uma pessoa aqui que não é segurança. Ah, é verdade. God! God! Mano, ele se escondeu mesmo, mano. Gente, tem que tomar cuidado. Missão, encontrar Godenot. Godenot aí. Separem. Vamos procurar ele aos poucos. Ai, meu Deus. Ele tá escondido, mano. Não adianta correr, Godenot. Oh, Kazum. Tem um corpo aqui embaixo, Kazum. Kazum. Kazum? Olha aqui, Goden. Não tô de graça, hein? Você tá aqui dentro? Goden, você tá aqui dentro, Goden? 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 Olha, eu não quero fazer mal pra você, cara. Mano, eu tô com medo, cara. Kazum tá vivo. Tá aí o Kazum e o Alan. Goden, tô aqui. Saia com as mãos na careca. Não, ele não tá aí, ele não tá aí. Eu acabei de vir daí. Ai, que susto. Eu acabei de vir daqui, cara. Ele não tá aqui. Ele tá escondido, esse cachorro. Mas, olha, ele morreu. Eu vi. Não repórter, não repórter. Sai, olha que tá aí, esse cachorro. Ele tá aí. Sai fora, seu cachorro bandido. Olha nas câmeras, olha nas câmeras, Kazum. Aqui, ó. Eu não vi. Eu quero muito ver. Olha lá, ele tá aqui. A gente sabe onde você tá. A gente sabe onde você tá. A gente sabe onde você tá. A gente sabe onde você tá aqui. A gente sabe onde você tá aqui. Pum, 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 pum. Mano, quantas balas você tem, cara? Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. É, sem arma, sem arma, vai. Sem arma. Mano, quantas balas você tem, gente? Infinito. Tira a arma. A CIDADE NO BRASIL